A técnica em enfermagem, Paulete Pereira Santos Medeiros, de 50 anos, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra o coronavírus em Goiânia. A dose foi aplicada pelo governador Ronaldo Caiado, que também é médico. Paulete trabalha no pronto-socorro do H-Camp há 10 meses, desde que o atendimento aos pacientes com Covid-19 teve início. Casada e mãe de três filhos, ela mora em Senador Canedo e não esconde o orgulho de ter sido escolhida nesse momento tão simbólico. Me senti honrada, principalmente porque está tão difícil essas aprovações das vacinas. E assim, receber um convite, eu me senti aliviada de estar sendo imunizada e que todos tenham essa oportunidade de serem imunizados. Porque é muito importante a gente não levar doenças para a família da gente. Somos pais, somos mães, somos profissionais e temos muitas preocupações. Depois de vacinar a técnica de enfermagem, o governador voltou a falar da importância da chegada da vacina. Fez o alerta para a necessidade de se continuar a ter cuidados com a higiene, o distanciamento social e o uso de máscaras. E falou como vai ser o calendário em Goiás. Hoje nós recebemos as primeiras 182, 183 mil doses, o que significa podermos vacinar 91.500 pessoas. Ou seja, cada um vai receber duas doses. E a orientação que nós recebemos do Ministério da Saúde é que este lote, ele seja reservado exatamente para aquele que recebeu dele a primeira dose. Então, a segunda dose será aplicada entre o 14º e o 28º dias. E nós faremos então a vacinação de 91.500 pessoas. As doses desta primeira remessa vão ser usadas para imunizar idosos que moram em abrigos e profissionais de saúde da linha de frente. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, equipes volantes já estão sendo preparadas para levar as doses até os abrigos e os hospitais, sem a necessidade de um deslocamento até as salas de vacina nesse primeiro momento. Faremos a capacitação para todos os 246 municípios, para todos os vacinadores, porque é uma vacina nova e a gente precisa capacitar esses profissionais. E aí, terminando a capacitação, iniciaremos a vacinação.